O clube mais polêmico, Flávio, você concorda? Eu diria que há um grande sonho do Landin de se transformar no Eurico Miranda. Parece que o fetiche dele é ser Eurico Miranda. Ontem o Viga, inclusive, lembrava que até as letras, Rodolfo Landin, são as mesmas letras de Eurico Miranda, dá o mesmo número de letras. Treze, né? É, e é um sonho ser o Eurico Miranda. Ele ainda não chegou nesse nível, está perto. Você vê que ontem ele já fez um negocinho no mesmo estilo do Eurico. Eu acho que ele vai conseguir chegar no nível do Eurico, sim. Ainda não, ainda não dá. E o Vamp, o Vamp, confusão com o Flamengo atualmente? É bom que dá notícia para a gente comentar. Como eu diria o Vamp? Eu acho isso também, é melhor que o jogo mesmo, é duro de você falar. Mas assim, ele vai brigar pelos interesses dele. Primeiro é o seguinte, ele não abriu mão para o Botafogo Fluminense treinar dois dias a mais. Treinar para jogar as semifinais e finais do Carioca. Lembra, Mônio? Botafogo Fluminense, me dá dois dias para a gente poder voltar que você já está treinando antes. A gente falou, não, tem que jogar. Depois ele quis pegar o Atlético no Goianiense, todo detonado, tomou três. Você lembra do Eurico Miranda, né? Era exatamente isso. O Eurico Miranda chegou para a gente. O Eurico Miranda é só. Eu, presidente do Alzax, Rio e São Paulo, professor. Aí eu vou para o arbitral lá no Rio. Mas não tinha morrido essa praga quando você... Não, o Eurico Miranda é presidente do Flamengo. Era para fazer... Para, Flávio. Não, todo mundo lá, os presidentes do clube para ver o arbitral. Eu achei que ele já tinha morrido quando era presidente. Ele está todo mundo sentado, né? Só a cadeira dele lá. Só falta um chegar ali com o Eurico Miranda. Aí ele chega lá com aquele suspensolo dele, aquele charuto. Aí ele falou assim, veio e me deu um abraço. Ele falou, ó... A melhor coisa do futebol foi aquela frase que você fez. Finge que paga e finge que joga. Eu malandro, eu por dentro, veio por dentro assim. Veio na ponta da linguazinha. Mas o Vasco também não paga. Pode ganhar isso aí, doutor. Deu um abraço, estamos juntos. Você é inteligente. Não, assim... Mas esse tipo de figura é desprezível. Esse tipo de coisa, que é aquela história do brasileiro esperto, malandrão. Qual é a esperteza disso? O que ele deixou? Olha o Vasco como está. Eu acho deplorável, lamentávelmente. Olha o que ele deixou. Grandes conquistas e grandes vívidas. Essas figuras deploráveis, elas têm que ser... Precisa acabar com esse negócio de brasileiro levar vantagem de qualquer jeito. Grandes títulos em campo e grandes títulos protestados. São pessoas que fazem mal para o país como entidade. Eurico Miranda é uma coisa horrorosa. João Avelange, coisa horrorosa para o país. Essas coisas horríveis. O Eurico criou uma animosidade que está criando o Rodolfo Landin e seu grupo. Em vez de a gente enaltecer o melhor futebol que eu vi para mim nesse século do Brasil, foi o Flamengo 19. Era um time encantador, agora está normalmente estável. Mas o Vasco teve times maravilhosos que o Eurico também montou, mas pelas euricadas... Você joga contra o produto. Você joga contra o produto. Joga contra o produto do futebol. Por isso que eu sou contra esses caras, que eu sou futebol. Não só esses caras. Esses caras desprezíveis, eles acabam com o produto do futebol. Não se fala do cara que organizou o Flamengo todo, deixou tudo no outro patamar. Esse foi o Bandeira de Mello. E não, pouco se fala, né? É, mas... E ele quisera expulsar o cara do... Ainda não chegaram à conclusão que o esperto em alguns momentos pode ser engolido pela esperteza. Sempre. Cedo ou tarde. Então, pode demorar um pouquinho, pode ser muito rápido, mas é isso. Então, em algum desses episódios aqui, desses capítulos das últimas horas, vocês perceberam que alguns espertos foram engolidos pela esperteza. Sim. Então, é só prestar atenção.